bom olá pessoal bem vindo já sabe já deixa aquele like no vídeo sim se inscreve no canal eu vou falar um pouquinho sobre essa conta eu tenho três contas no airframe lembrando que você pode ter várias contas ou só não pode ter troca entre elas beleza então vou mostrar aqui uma continha minha que acabou de completar mil dias tá são mil dias no airframe uma conta maestria zero aonde eu não subo maestria rapaz eu vou explicar um pouquinho porque a gente faz isso né ea dificuldade de estar jogando numa conta que não tem troca então aqui ó mil dias de login tá a gente vai ganhar um conjunto aqui ó podia ser uma coisa mais bonitinha né tá vendo aqui ó tem uma ombreira né um pouco mais tem o peitoral e ombreira peitoral e conjunto de pernas tá acho que mil dias poderia ser uma coisa assim pode ser uma efêmera bonitona e tal né confesso que eu não uso não que eu achei meio feinha mas tudo bem vamos lá então estamos aqui com nossos mil dias bom primeira coisa que você entender é o seguinte uma conta mas se a zero você não tem acesso a troca então não tem como se no clã trocar com nada com ninguém então aqui ó infelizmente para você ter platina olha recebiu desconto ainda é preciso comprar platina no dinheiro então aqui espaço de referência de arma reator catalisador muitas coisas tem que comprar geralmente eu venho aqui gente assim é uma cada um alguns meses eu venho aqui eu pego lá cinquenta reais tá e eu venho aqui duas mil platina então duas mil platina pra jogar muito bem nessa continha aqui tá show de bola bom primeira coisa entender aqui né é a conta mas se a zero que eu fiz aqui gente pra entender uma conta minha eu tenho uma conta mas se a trinta pra cima seria um lendário mas deixando um trinta lá a gente tem todos os itens só não tem né o Excalibur Prime e Arma Prime do Excalibur tá tem uma conta mas se a dez aonde só jogo personagem normal é normais certo e aqui é uma conta mas se a né zero para receber aqui ó mas se a zero certo que é interessante entender gente o a maestria se você não quiser subir tá que é uma opção que eu fiz nessa conta que acontece os pontos são acumulados certo se um dia se um dia quiser subir maestria isso eu acho que deve estar para cima de maestria vinte mais ou menos deve estar até mais tá então tem um milhão 382 mil certo na época gente que eu comecei a jogar eu ainda conseguia fazer um percurso de aço com o pessoal o pessoal me levava para poder fazer missões de percurso de aço hoje não pode mais fazer isso tá mas pode perceber aqui ó então tem o Warframe você tá vendo armas primárias secundárias kit guns um detalhe kit gun durante muito tempo foi uma das minhas principais armas porque kit gun elas são armas que não precisam de maestria tá então elas são armas que você consegue jogar de boa mas também aqui com platina você pode comprar tipo uma Celtar Prime você pode comprar um conjunto eu mostro um pouquinho para vocês daqui a pouquinho que eu vou que eu fiz essa conta aqui tá bom na estatística então essa continha aqui ó ela já tá com mil e duzentas e poucas horas mil e duzentas e 60 horas não sei o que a gente vai falar né é bastante tempo então são mil dias eu já perdi alguns joguinhos nessa conta né não é um não foi consecutivo mas tem mil dias aí que já tá rapaz mil dias e a java tem três anos tá também aqui ó eu tô fazendo um pouco de ídolo não fiz muito ainda tá tô aqui ó já fiz 86 ídolo e hoje vem a jade né com esses mil dias hoje temos a jade eu tô pensando em usar a jade pra fazer trio eu fiz uma montanha uma bíblia na cabeça aqui se eu acho que vai funcionar show então foram três trios na que a gente fala três aí não capturados então aqui eu tenho acesso a esse tipo de coisa que acontece vamos lá para entender essa conta aqui eu não vou antigamente antigamente ó nossos nossas jornadas aqui ó a tinha muita jornada que não podia fazer e a recentemente a idéia liberou então fiz um monte de jornada e com isso liberou um monte de coisas também só que algumas ainda pede ó tá vendo aqui ó essa de nada para maestria 5 maestria 7 também aqui ó isso aqui ó que você clicar nela pede maestria também que está atrasada outra outra jornada e assim vai tá vendo então essas seis jornadas aqui eu não pude fazer porque eu estou preso na maestria mas que interessante também opa opa aqui no mercado mercado mesmo tá que contém é só um pouco sobre as armas que eu tenho aqui deixa eu mostrar aqui direto aqui em perfil tá só pra ser mais curiosidade equipamento certo então vamos lá a frame certo ó faltam só dois frames para pegar por mais que eu só joga o personagem primers nessa continha aqui falta eu pegar aqui ó a proteia prime que já tá pronta eu tô fazendo ela e é o que tá normal certo essa nova normal aqui ó eu vou esperar vim a onde em dúvida no circuito eu vim aqui ó vou esperar vim aqui ó no circuito tá vou esperar vim quando vim o que tá volta só ela tá e aqui nossa proteiazinha está sendo feito aqui então falta só um ar frame mostrar aqui ó vamos ali certo então estamos aqui em progresso temos nossa que estava prime sendo feita também beleza agora vamos falar um pouquinho sobre as armas né o que eu fiz essa conta aqui eu apertar aqui eu vou apertar esse aqui de novo aqui ó aqui de novo perfil tipo uma musiquinha para não ficar tão silêncio que pode ser no deixar aqui uma coisinha aqui no áudio pronto a música que ela a aí o pessoal pergunta não porque você deixa tudo quando deixar tudo roxo né ó aperta ESC você vem aqui ó em opções aqui em cima tem interface olá e personalizar interface usuário aí você pode colocar cores entendeu mudar o cor do mouse e aí você faz isso aqui bonitinho tá aí eu deixei uma cor roxa mas se a zero verde mas se a 10 são contas tá e vermelho numa conta vai ser a 30 mais show bom vou mostrar aqui uma coisa com relação às armas tá minhas armas tá aí que começa a ficar mais difícil tá uso a frames eles não precisam de maestria para usar antigamente precisavam hoje não precisa mais então eu posso jogar com todos os frames normais aqui primes de boa nessa conta específico eu só jogo com o personagem primes beleza mas eu já cheguei a habilitar os normais deixei guardadinho lá tá armas primárias pode perceber que aí começa a ser mais difícil tá utilização aí que acontece sempre usei bastante as kit guns aí você fala da mas você está usando a Celtra nessa conta é a loca sim a Zenitmas outras armas por quê? vamos mostrar ó aí eu tenho aqui a secundária certo então eu tenho 26 só não posso usar muito tá vendo aqui ó mas tem acários que estou fazendo aqui ó que aí no caso aí é uma continha meio que quase pay to win né que você vai ter que vir aqui ó certo pega dinheiro infelizmente compro platina vem aqui no destaque aí tem aqui equipamentos ó quer ver aqui em conjunto ó conjunto de armas quer ver? deixa eu achar aqui armas, armas primárias, equipamentos, não acho que foi aqui em cima que eu estava mexendo faz tanto tempo que eu não mexo aqui conjunto deluxe, se eu ver se tem alguma coisinha aqui tá nos conjuntos gente quer ver aqui ó não aqui ó peraí mais bonitinho que eu vou achar aqui ó equipamentos conjuntos aqui ó aqui ó tá conjunto de warfremes, conjunto de armas e conjunto cosmético aqui no conjunto de armas o que eu faço né quando eu pego um pouco de dinheiro compro um pouco de platina e aí eu estou comprando os conjuntos porque não tem jeito tá ó gosto aqui ó esse conjunto aqui ó tá 800 platina só para poder ter azar tá vendo aqui ó pode poder ter outras armas aqui ó tá vendo ó zar curva, rogas, isso ó e essa cast aqui aí eu preciso pegar né e comprar infelizmente com platina tá e aí foi nisso aqui que eu comprei o conjunto do próprio gauss aí eu recebi o gauss, a carioss e a celtra tá então aí eu fico só fazendo isso aqui isso aqui já a conta vai fazer três anos né então a gente vai fazendo assim ó pego os 50 reais passando três meses com um pouquinho mais platina e vou colocando aqui e aí eu vou pegando os conjuntos que tem à disposição aqui tá pobrezinho aqui mas tudo bem, show? bom, o que mais eu vou mostrar pra vocês? Ah um detalhe também da minha conta tá aqui ó por ser mais ser a zero eu não tenho acesso a esse ponto aqui antigamente eu não tinha acesso aqui também ó agora eu tenho né liberou algumas coisinhas aqui eu tenho acesso aqui agora aos aposentos tá então vamos lá uma coisa que você não vai poder usar também é isso aqui ó não tem sindicato você não pode usar sindicato e além de mais você não pode usar sindicato sabe o que é o pior ainda né? você não vai poder usar sindicato e aqui embaixo ó também eu não tenho acesso a isso ó eu tenho foco certo? tenho os pontinhos de foco mas se eu vim aqui ó em Naramon né que tem 13 milhões e quiser subir um pouquinho ele não deixa ele pede mais se a um mais se a um rapaz ô Dele ajuda aí pra gente vai libera maestria mais se a um que você pede deixa mais se a zero usar também porque assim eu não posso usar cara porque tudo ele pede mais se a um cara ó poxa não custava nada né? já posso usar o teno antes ó antigamente eu não tinha teno certo? e não podia usar o teno agora eu tenho o teno mas eu não posso usar escola de foco o que mais que eu não posso fazer? ah um detalhezinho aqui ó missões que aí que aí você vai ter que ter amigos pra ajudar quer ver? vou dar uma olhadinha pra você aqui ó insetos isso refere-se a setos, fortuna, demos, todos os lugares aí de mundo aberto tem coisas que eu não posso fazer mas aí eu peço para os amigos me levar que é o seguinte ó quer ver ó é mais se a zero é complicado meu amigo você tem que ter fácil ó aperto o ESC aqui viagem rápida vamos falar aqui com o nosso Conzo tá? reputação com o Ostrom certo? se eu vim aqui ó se eu quiser fazer uma ó tá no máximo tá vendo aqui ó tá quase no máximo né? tá no level 5 certo? isso todos os sindicatos eu deixei quase no máximo alguns que ainda são meio chatinhos de colocar tá? se eu vim aqui ao contrário de recompensa ó eu não posso fazer isso aqui ó porque você perde mais cia opa pera não você não você não é você pera aqui ó contrário de recompensa isso aqui ó mais cia 5 tá vendo ó ele deixa eu fazer isso aqui? deixa eu fazer isso aqui tudo bem ó mais cia 3 mais cia 2 mais cia 1 então quer dizer eu só podia fazer essa missãozinha aí eu chamo os amigos da PTzinha e eles puxam essa missãozinha e eu consigo fazer com eles aí foi a maneira que eu consegui tá upando aqui agora tem uns clickbait aqui quer ver? tem um local cara que assim ah um detalhezinho hein é tanto tanta restrição porém ainda ah e aí além disso aqui eu tenho isso aqui também gente ó que é chato ah eu vou upar uma relíquia né pra deixar ela pra deixar ela radiante certo? ó meu limite eu só consigo ter 100 traços de void acredita? perfeito de sensação 100 traços de void meu limite certo? então eu ah tudo bem junto 100 aqui eu vou e gasto né tal entendeu? aí eu vou juntando 100 e vou pondo radiante só que tem um lugar que aí foi sacanagem quer ver? lembra? o meu limite é sem traços de void né? deixa eu ir aqui em Deimos vamos aqui em Necralist mesmo tem um lugar que ele poupar ele perde o traço de void sendo que Deimos também mesma com mim ó mesmo esquema certo Fortuna e Deimos e sangue do traço também tá tudo upado tá? deixa eu apertar aqui uma coisa pra você ver ó essa que viagem rápida vamos falar aqui com Lloyd tá? antigamente não podia entrar aqui ó não podia entrar agora pode né? antes só com teno aí não podia entrar aqui dentro só por causa do teno aí você vem aqui opa passei direto cadê o Lloyd? vamos lá Lloyd aí ele tem aqui ó reputação com Necraloids né? aí eu queria subir quer ver ó promoção? não não é isso aqui? acho que é promoção ó promoção aí sabe o que ele pede aqui? olha lá 150 traços de void pra subir e eu só tenho 100 eu não consigo subir a maestria desse lugar aqui porque ele pede traços de void cara sacanagem e com isso ele não tem acesso a alguns mods cara tá vendo? eu queria comprar alguns mods aqui cara ele não tem acesso ao Necramec só se eu farmar entendeu? sacanagem né? aí falou o Necramec quer ver ó? equipamento nacional agora né? e agora que ele brotei eu tenho o Necramec né? só que quer ver aqui ó eu coloquei fono buildi bonitinho eu não tenho os mods cara eu tenho já tá buildado tem espaço tá vendo? mas os mods eu não consigo colocar aqui porque ele precisa traços de void e eu não tenho você vê meu amigo como que são as coisas ah é detalhe né? vamos lá então ó uma coisa importante você entender tudo nessa conta tudo tá? se eu quero formar um Warframe eu tenho que abrir Relíquia porque o que acontece ó vou te mostrar uma coisa pra você ó todos os mods do jogo eu sou obrigado a tipo ó ah Dan tem 2% de chance de farmar eu tenho que farmar porque eu não tenho como trocar item com ninguém é o que mais barra porque pra troca emacia 2 quer ver aqui ó só pra você entender como que é é uma versão hardcore do Warframe entendeu? é a versão de hardcore do Warframe se eu vim aqui ó na maquininha ó de troca ó e trocar ó lá nível de maestria necessário 2 tá? eu não posso fazer troca com ninguém então o que acontece? você quer fazer quer farmar item? mas tem que farmar mas não tem jeito rapaz teve um dia aí e eu fiquei acho que umas quase 5 horas pra pegar um mod tentei, tentei, tentei e falei não e não tinha opção não tinha como trocar não tem mesmo comprar tiro não tem como você comprar não entendeu? se eu vim aqui ó se eu vim aqui no universo tá? se eu vim aqui nos mods vamos colocar uma raridade aqui vamos colocar uma raridade opa tá? então aqui ó tá vendo ó eu não posso ter esses mods né os galvanizados também não posso não posso ter né? porque pede maestria lá e aí eu tô juntando ah detalhe gente eu não posso usar riven mas eu tô juntando riven tá vendo? aí eu tô usando os primes aqui ó na continha tá vendo ó uma outra coisinha eu não posso ter ainda ah um detalhe hein tem vários lugares que o baro vem tá? tá vendo? pega com baro certo? tem vários lugares que o baro chega no Relay e eu não tenho acesso aí tem um mod que eu quero mas eu não posso ir no Relay porque ele pede maestria 3, 4 ou superior tá? ah um detalhe também né? Endo né? rapaz você pode ver que Endo é uma tristeza porque acontece né? voltando aos mods aqui tá? onde que eu formo bastante Endo? eu poderia formar bastante Endo aqui ó se eu vim aqui na missãozinha de quer ver? vamos ver nos alertas aqui ó arbitragem né? eu queria fazer arbitragem mas o que ele fala? eu tenho que matar um boss tá vendo aqui ó na terra que falta e Demos fazer esse armatus armatus né? mas se eu vim aqui no ouro no ouro ele pede maestria 5 não deixa eu fazer e se eu quiser fazer assim de Demos agora ó armatus protocol deadlock é uma jornada aí a jornada não posso fazer a jornada não posso fazer por quê? porque ele pede maestria quer ver? deadlock aqui ó olha lá comecei a 4 então você vê é uma continha de sofrência entendeu? então se você escuta aquelas músicas de sofrência aí essa é o destino da nossa maestria zero tá? ah um detalhe ESC equipamento só pra finalizar aqui vou mostrar pra vocês aqui que interessante vamos lá só pra gente mostrar aqui pra finalizar o vídeo aqui pra vocês ah antes de mais nada obrigadão porque até o finalzinho do vídeo aqui tá? só deixar aqui pra você o link da nossa do nosso opa cadê? aqui ó opa cadê? aqui ó na Twitch a partir das 8 horas eu estou em live belezinha? na Twitch vamos aqui em Demos pra falar uma coisa bacana com vocês em Sancto tem uma coisa que eu posso fazer aqui cara tem uma coisa que eu posso fazer aqui cara é uma é aí eu te falo que é a sofrência meu amigo seguinte fica esperando aqui aqui é a versão Endgame Radical viu? porque é o seguinte ó vamos lá ESC viagem rápida vamos falar com o nosso opa aqui ó vamos falar em Sancto, certo? vamos falar com o nosso Necroloid ó vamos lá antes de falar com ele aqui é o seguinte certo? tem aqui ah pra comprar né eu posso vir no pássaro louco aqui ó tesoura brilhante e eu posso vir comprar os fragmentos de de os fragmentos né de arconte comprei bonitinho tá? posso vir aqui embaixo também ó posso vir aqui cadê? deixa eu pegar os pontos aqui né com ele vou pegar por voca também ó deixa eu doar aqui trocar voca de computação né porque são 30 mil pontos aqui ahn todas essas voca aqui vai não uso muito isso aqui só oito isso aqui resgatar aqui beleza fica aqui ó e vai enchendo os pontos vendo ó tá no máximo também tá? por que que acontece? mas se a zero pode fazer isso pode por que que acontece? como eu te falei antes né? aqui ó se você vir nas missõezinhas beleza? eu não posso ó fazer as missõezinhas mais altas por que? pede maestria ué mas aqui é mais C a 1 hein D sacanagem cara olha eu não posso fazer as missõezinhas que pede mais C a 1 rapaz de novo rapaz não posso aí os amigos me levam aqui tá? agora o mais intrigante aqui ó vamos lá certo? pra finalizar nosso vídeo calma aí segura que ficou por longe eu queria mostrar porque como que é o sofrimento a conta mais C a 0 você vem aqui até aqui tá de boa tá? célula neta posso fazer as 5 missões e farma as as nossas os nossos fragmentos já conte farma as coisinhas bonitinhas aqui de boa agora aqui que é a sofrência meu amigo cadê o nosso loite? aqui ó aqui rapaz é a sofrência da bexiga por que aqui ó olha só tá? beleza tem a citrine né? tem uma arma eu tenho duas dessas armas aqui ó beleza? posso fazer beleza? tenho os 3 ó vou fazer isso mas eu vou faço aqui e tem um porém aqui rapaz você pode fazer no elite posso fazer elite tá vendo aqui ó faço o bagulho no elite na sua ofensa e na desgraça aí que vem o melhor de tudo rapaz ESC equipamento Arsenal pera aí vou mostrar uma coisa pra vocês certo? nem se mais nada né? deixa eu sair aqui um pouquinho vamos sair lá pro aí eu vou sofro farm os fragmentos de arconte rapaz antes era no carro hein? ia no carro fazia os fragmentos de arconte né? mas aí tem o seguinte lembra né? eu não tenho acesso ao que? ao helmet perdi maestria eu não posso eu tenho os fragmentos e pra finalizar nosso vídeo aperta ESC aqui equipamentos inventário e vou colocar aqui arconte arconte tá? tô juntando aqui não sei pra quê porque eu não posso usar essa desgraça que ele pede maestria tá? e tá aí nossa continha aí mas é a zero já com fragmentos de arconte formado em tal mais forte aí mas por enquanto não posso usar tem a efêmera também pra colocar mas é isso aí tá gente? falou? deixa ela aqui no vídeo e aí essa é a nossa continha de mil dias vamos ver se daqui mil dias né? com dois mil dias de login o que vai ser o que mudou eu vou fazer uma retrofitida depois o que foi de mil dias agora e vão ser daqui mais mil dias se a DL libera alguma coisinha falou? deixa ela aqui no vídeo até mais valeu sofrem isso aí? até mais tchau